Meus amigos, nesse episódio nos foi revelado que o Ilha na verdade é uma garota chamada Irina. Vamos para o contexto. As três candidatas a esposas participaram de um jogo de sorte onde o primeiro prêmio é uma viagem a dois para as águas termais, e por coincidência todas as três acabaram ganhando o primeiro lugar, sendo assim todos conseguiram ir para a viagem. Na pousada a Sarri pede para a proprietária que separe os quartos entre meninas e meninos. Dessa maneira Irina acabou ficando no mesmo quarto que o protagonista, mas por ter medo de que seu segredo seja descoberto ela tenta dar várias desculpas para não ficarem no mesmo cômodo. Após isso a Sarri tem a ideia de irem para o banho termal. No vestuário Irina pensa em alguma maneira de enganá-lo, então decide usar uma máscara Tengu nas partes de baixo e cobrir ela com uma toalha. Quando Irina entra na área de banho natural o protagonista fica assustado com o tamanho da peça de seu amigo e lhe diz que ele é um belo espécime. Porém ela acaba escorregando em um sabonete que estava no chão revelando para o garoto que o seu amigo na verdade é uma garota. E por ter batido a cabeça no momento da queda ela acabou desmaiando. Que? Teu estes que se encontram? E? A? 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 Bik! Boa! Não sei se eu não sei se eu sou uma mulher, mas não sei se eu não me lembro de tudo. Então não sei se eu não me lembro. Eu não estou com certeza. Mas... Eu não sei se eu sou uma mulher, não é? Você tem o motivo que tem que ter? Eu sou o pai do meu irmão. Então, quando eu aprendi, eu vou viver de um homem que você fosse uma mulher. Você quer que você? É? Você quer que eu fosse uma mulher ou uma mulher? Se você quer viver? Se você quer viver? Se você quer viver... Se você quer viver? Se você quer viver? Eu já estou indo embora Eu também estou indo embora Ah... Açai-san... Obrigado... Ah...